E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master! E no vídeo de hoje vamos numa partida aqui, né? Onde nós temos o nosso dupla card story jogando com o seu Branded. Se eu não me engano, né? Ele está enfrentando um Voiceless. Então vamos analisar isso aqui, né? A partida de Branded contra Voiceless é uma partida bem equilibrada, já que são dois decks que tentam levar o jogo pro grind. O Branded, hoje, por ele ter uma gama de suportes em volta dele, o Fallon dele, o grind, costuma ser melhor. Mas o Voiceless bem jogado não costuma ficar atrás, não. Então é isso, gente. Se você gostou, não se esqueça, use o meu cupom na MIPECARD, né? Ritual Master 5 nas suas compras acima de 100 reais. E ajude esse canalzinho aqui a continuar fazendo vídeos, né? Então vamos lá, né? E aí quem vai começar é Dupa, né? Vamos ver a mão dele. Ele começou com a Trap, né? A Retribution, que o pessoal usa normalmente pra pegar, recuperar a Patchwork, né? Com a Polarização na mão, que pode não ser tão bom, mas com certeza ele usa mais de um. Ele não é maluco. Um Albice e uma Khaled. Nossa, como ele vai primeiro aqui? Se ele tomar uma Ashe, isso aqui ele passa. Não, porque tem a Khaled. E aí ele vai jogar como se fosse Deus. Entendi. E aí o nosso querido aqui de Voiceless. Abriu o Prosperity com a Trap, feio, né? Com a Ashe, né? A Ashe aqui, ó. Pá! Pum! Já até tô adivinhando o que vai acontecer. A Safira, né? E a Spell de ritual desse cara aqui não tá tão boa assim, não. Pra ser sincero, tá bem brincada, né? É, vamos dizer que a mão dos dois estão brincadas. Só que se quem começasse aqui teria vantagem, né? O Voiceless aí seria vantagem porque o Branded é um deck que não usa Handicapes. E o Branded tem vantagem porque ele tá com uma Khaled aqui e seja o que Deus quiser. Né? Então vamos lá. Vamos ver o que o nosso querido Dupinha vai fazer. Dupa, vamos lá. Quem começou foi o cara de cima? Tá bom, então. Então não vai ficar só olhando, né? Vamos lá, o que ele escavou aqui. É, pegou a Divine. Beleza. Na minha opinião, né? Na minha opinião, ele devia ter agora... Já que ele não tomou drol, primeiro, se ele fosse pra tomar Ashe no seco, eu daria Ashe na Prosperity. Como ele não tomou Ashe no tomou drol, eu teria ativado Safira e pegado o Saurau. Por quê? Porque se ele aqui, com essa mão, se esse Korn aqui, tomar um Target Negate aqui, tomar uma Impermanence, tomar um Dailer, ele perdeu o jogo. Né? Ele passa. Porque a Divine ia ficar nível 5, maestro aqui, ele ia acertar a 3 pra passar. Então acredito que ele jogou errado aqui, já foi o primeiro erro desse cara de Voicelers. Né? Mas tudo bem. Tá jogando com o Branda. A de Branda não tem jeito de treta, né? Tá tranquilo. Aí aqui vai fazer full combo. Interessante. Aí agora que ele ativa a Safira, né? E é isso, né? Vai fazer full combo. Beleza. A Trier deveria ser banida, não foi? Ele deveria. Aqui ele deveria ter pego essa outra Saurav, né? Por que ele pegou isso aqui? Porque ele tem que mandar uma Spell pro deck de volta, senão ele fica sem coisa pra Safira. Ou talvez ele queira iria remover com isso aqui, mas se ele tivesse pegado os Sauravs agora, essa Spell aí... Essa Treppe teria a interação de destruir no turno do cara. Então ele teria mais interações. Teria feito uma mesa bem forte. Aqui ele vai passar... Ele vai passar com uma interação a menos, no caso, né? Ué, ele voltou. Ué. Calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Tá certo. Vamos voltar aqui. Aí ele pegou o Skoguard. Beleza. Ele vai invocar o Skoguard. Né? Aqui o cara já roubou, porque ele deveria ter banido a Trias, né? Vamos lá. Aí beleza. Ele vai buscar o quê? Tá. Ele buscou o Sauravs. Pronto. Ele buscou o Sauravs ritual. Ele não... Ah, ele buscou o Sauravs com isso aqui. Beleza. Entendi. Invocou. Cara, ele é burro. Era pra ter voltado o que estava na sua mão, cara. Pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. Voltava... Aqui é o seu punch. Se o cara atirar, volta. E volta... Não, meu Deus. O cara é burra. Se você pede o King na mão, você é de nada. Tá, tudo bem. Ele nem tem o King. Tá, vamos ver o que ele faz. O que ele vai fazer. Cara, vamos lá. O nosso querido Dupa pegou a Branded, abriu com a Open. Beleza. E aí o cara resolveu não negar. Tudo bem. Tudo bem. Aí deu... Vamos lá. A Luber. A Luber pegando Branded Fusion, óbvio. Aí deu aqui Sauravs. Invocou outros com o Guardian do deck. O que é bem honesto, né? Já que o Sauravs é inútil nessa matchup aqui. Então, dane-se, né? Pegou a Lost. Deu aqui a Petwork. Vamos lá. O que ele ia fazer? Ativou a Lost. O que ele pegou a Lost? Tá maluco? Isso vai ser uma coisa... Isso vai ser uma coisa mais estúpida que eu já vi. Muito bom. Caraca. Uh, muito bom. Setou aqui, ó. O Raip Tint James. Setou a Tint. Meu Deus do céu. Ué, ele deu normal duas vezes, né? É duas não. O que é isso? Caraca. O deck do... O deck... O que é isso? O deck do cada dois normal sumam por vez. Eu não sabia que... Ai, que duelo bom. Que duelo bom demais. O que é isso? Caraca, foda-se. Maravilhoso, ué. Dane-se. Bom, aquele negócio de o cara ter duas normal sumam não me pareceu bem muito correto, não. Mas, não, só cada um, né? Foi engraçado. Um lad, Vayner, Trias. Será que o Dupa não sabia que a Trias tinha feito rápido? Será que eu só quis forçar? Porque a melhor jogada hoje pra jogar em volta de bichão é Diviner. Diviner é muito bom jogando porque o cara não tem onde dar o bichão. Por quê? Porque uma questão aqui. A Trias é feito rápido. Então, no momento que a Trias pisa no cemitério, a Diviner resolveu, a prioridade é minha. Então, eu posso ativar a Trias feito rápido. O cara fala, não, espera aí, eu tenho bichão na outra. Você fala, o problema é seu. A prioridade é minha pra ativar o efeito rápido. Eu vou ativar a Trias. Resposta, aí o cara fala, não posso mais dar bichão porque você não tem mais um monstro no campo, né? Então, aqui é, de qualquer forma, interessante. Deu certo, de qualquer forma, né? Porque a Dupa deu na Trias e a Trias só tributou de venda em resposta, né? Mas, enfim. A Impera também tem esperado mais. Vamos lá. Aí, baixou, enviou, pegou. Se eu fosse ele... Ah, ele já gastou Sapira. Ele já gastou o bichão. Então, não tem mais o que fazer. Alô, volta. Isso daí. Por que ele não pegou o Sauravim normal? Não tem Spell, né? Não tem Spell de o que, só. Aqui ele pode fazer um Kills Angel ou uma Masquirena. Ou uma SP direta, se você quiser. Por que esse Praga não tá banindo a porcaria da Trias? Dark World no more? Ok. Por que esse capeta, ele fica tirando a Spell do cemitério? Deixa a Spell no cemitério, seu corno! Seu corno! É custo dar pra mão? Maluco. Tu guardia. Pegou. Pegou. Pelo menos agora... Né? Vamos lá. Pegou a Lost de novo. Ativou a Lost. Isso. Beleza. Fusou a fusão. Quimera. Quimedal. Deixa eu ver. Ah, não, né? Então, se ferrou. Ué, esse cara aqui quando caiu no cemitério envia uma... Agora não, viu? Não sabia disso não. Interessante. Aí, ó, seu corno. Se tu tivesse a Spell de ritual no cemitério, tu trazia outro. Seu corno. Considerando que você tinha três, né? Mas não! Vamos tirar a Spell de ritual do cemitério, porra. Que dá meu punch. Onde é essa porquera aqui na mão? Esse que é maluco. Caralho. O cara foi embora. Então é isso, né? Duelo maravilhoso de um Branded contra um Despia. Comenta aí o que vocês acharam. Muito obrigado e até a próxima.